Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO, cupom Charla com 20% de bônus no primeiro depósito. Vrau! Dos caras que jogam aqui no Brasil, que jogavam no Brasil na tua época. Um cara que te deu trabalho pra caramba, que tu lembra? Enfrentamento com... Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma partida que ficou muito marcante pra mim, que foi o Fernandinho do Grêmio. Vocês lembram? Do Grêmio do Atlético Mineiro, ele jogou no Grêmio também. Fernandinho do Baroeiri, né? Acho que é, João, no Flamengo. Ele jogava naquele time do Tardelli, do Ronaldinho Gaúcho, do jogo que eles ganharam a Libertadores, o Fernandinho do Grêmio. É, o Fernandinho ponta. Mano, eu lembro do jogo, ele é muito forte, né? Fisicamente. E ele era muito inteligente nas ações dele. Quando você enfrenta... Se você for enfrentar só o cara que é de força, beleza, você vai conseguir ali na malandragem tirar. Mas quando o cara é inteligente, ele era esse cara, mano. Ele é um cara muito difícil, mano. Às vezes você pega um cara que é muito bom tecnicamente, e você tá com preguiça no jogo, caramba. Entendi. Mas ele é um cara que você olhava pra ele, o cara saltitando, exalando de exposição, e muito inteligente. A gente fala, meu irmão, vai cair toda hora pra cima. Nossa, cara. E aí eles iam pro Mundial, né? Daquele lá do... Eu esqueci o Mundial, porque eles acabaram até nem chegando na final. Perderam. Pô, e me deram pro Raja Casablanca. Raja Casablanca. E por uns dois, três lances, ele recebia a bola, eu dei no tornozelo dele, fiz a falta. Ele... Caralho, irmão, eu vou disputar o Mundial, cara. Chega leve pro ele. Pô, irmão, desculpa. Eu tento entender meu lado, é difícil pra cá te marcar, mano. Se eu não marcar, eu tô fudido, pô. João Maio botou o Fernandinho, tá no retrô. Tá no retrô, cara. Tá no retrô, cara. Na Nordeste, né? Pô. Pô, mas é um cara, ele impressionou no Barueri, eu acho que é suco. É, é verdade, cara. Aquele Barueri do Valmaiano. É. De 2009. É. Aí dali ele já... Mas foi pro São Paulo, Galo, Flamengo, Grêmio. Sim, teve uma... Eu preferi falar ele, porque ele não precisa falar de Everton Ribeiro, de Bruno Henrique, esses caras... Não, precisa. Esses caras, todo mundo sabe que eles já são muito diferentes, que é muito difícil. É, mas maneiro falar o Fernandinho. Sim, claro, claro. Preferi falar do Fernandinho que é a galera que não conhece, não tinha essa visão dele, que realmente é um cara muito, muito sinistro. Vou até pedir pra você falar, eu acho que pelo momento, falar do Bruno, cara. Porque agora é um cara que fez o Bruno Henrique, né? Que fez o... Fez um gol agora, pô. O que ele passou ali de... Pô, a lesão dele é muito feia, mano. É um bagulho que, se você for ver ali... E muita gente, pela questão física, achava que ele não ia... Não ia voltar a jogar por conta da... Da forma que ele... Que ele já jogou no Flamengo, né? Porque depende muito do corpo ali, da velocidade. E, cara, que maneiro que ele já fez esse gol, né? É um gol importante, mais do que a carreira dele siga. Tu marcou o Bruno Henrique aí, irmão? Conta pra galera como é que é. É isso, mano. Ele é um cara muito rápido, ele é um cara muito inteligente. E você vê que ele tá... Ele tá voltando agora de uma lesão que... Exige, talvez, dele. Ele perde um pouco ali fisicamente, mas ele é um cara tão inteligente que ele não precisa só da velocidade dele pra jogar, né? Ele vai achando uns espaços dentro de campo. E ele é um cara que ele tem um carisma que... Todo mundo gosta do Bruno Henrique. Todo mundo torce por ele, não só o torcedor do Flamengo, né? Porque tem jogadores aí que o Brasil odeia ou gosta, ele faz com que isso, né? E o Bruno Henrique não, mano. Você percebe a simplicidade dele. Até quando ele dava a provocada do outro patamar, o caramba, mas você percebe que é um cara simples, um cara genuíno, puro. Então todos os torcedores torcem por ele, de todas as equipes. Estava todo mundo torcendo pra recuperação dele e ficam felizes, né, Cap? O cara conseguir voltar. Pô, é muito bacana. A gente precisa de mais jogadores assim, com essa simplicidade, com essa pureza igual ao Bruno Henrique. E o Bruno Henrique é isso aí que você falou, tipo, não é o Henrique, lógico, mas ele também tem uma elegância na passada, né? Tem na passada, assim, cara. O jeito de jogar, né? Eu fico imaginando, porque assim, eu não tive a sorte de ser jogador, fico imaginando as coisas dentro do campo. Tatu ali na latera, aí, mano, vem o Bruno Henrique embrasado, assim, ó, com a bola dominada. Um cara, tipo, vai me atropelar, tá ligado? Isso, isso, é uma coisa de ajuda. Mas ele é tão inteligente que, por exemplo, se ele só for usar a velocidade, fica fácil pra gente marcar também, né? Porque ele tá treinando e a gente treina também, os defesas a gente sabe com... Só que ele é um cara que ele acelera, ele desacelera, não sei se você sabe, ele dá um tapa... Aí, o cara, quando o cara tá chegando perto, ele vai e acelera de novo e aí para... Mano, isso é difícil, né? Porque é o improviso dele. O lance do gol do Gabi, o gol do empate, que ele faz isso, né? Ele parte, trava, vai pro meio, volta... O Ikelme, naquela semana do título, falou, isso aí, só quem faz é jogador diferente. Porque normalmente, se você pegar os jogadores da característica do Bruno, já tava naquele embara, ele vai pra dentro. O cara parar, puxar pro meio, esperar o movimento do Arrascaí e meter a bola... Mostra isso, a diferença do cara. O cara não é só com a arte física, isso é de inteligência mesmo, de parar, mudar a direção. Aí você ia falar, agora eu tô perto, ele vai e acelera de novo, aí você vai e não sabe se vai... Ele é muito bom, mano. A bola aérea dele é foda, ele pode ser um cara que vai, se a parte física perturbar ele mesmo. Ele lembrou uma parada interessante que ele foi no centroavante. A base dele foi a Várzea, né? Ah, verdade. Tá saindo a Várzea mesmo. Que é lá de Minas, que é aquela Copa Itatiaia, né? Isso. Pô, maneiro. Era o cara. O Dalias, que ele foi lá pra Goiás. É. Arrebentou no Goiás, né? Pegar um time mineiro primeiro é que foi pra Goiás. Eu não lembro se ele chegou a passar por um time de Minas ali rapidinho antes de ir pra Goiás. Mas aí ele vai pra Goiás e aparece a Alemanha, Santos, faz um ano maravilhoso, aí o outro ano tem problema na vista, ele fica o ano de 18 parado, não consegue jogar direito. Mas o Flamengo que eu tava de olho nele, né? O Matheus de Mundo aqui. O Julião poderá marcar o Neymar no Cruzeiro, Ney e Alto Mar, em dezembro desse ano. Aí já me disseram que o Neymar no Cruzeiro deixou o nome, falaram isso aí. Fui buscar, fui procurar ver isso aí. Eu não consegui achar nenhum assim, Neymar e o está lá, mas não é... De repente uma passada no Cruzeiro, né? Talvez o Sosa, ele leva o Sosa. O Sosa vai ser amarrado. O Sosa também. Vai ser amarrado. Vai ficar quieto, ninguém vai saber. Vai ser amarrado. Fui. 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 E aí